E aí mano, tá começando mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte, hoje esse vídeo é totalmente diferente de todos os outros porque nós iremos fazer a mudança dessa casa, sim, iremos para a casa nova Basicamente não é a casa nova ainda porque a casa ainda não foi com... Essa câmera tá suja gente Mas tá, voltou no assunto Eu vou terminar de construir porque ela já tá sem me levantar das paredes Vocês vão ver que eu vou levar vocês a hoje, é certeza que eu vou Hoje não tem erro Mentira Então basicamente vamos começar a desmontar tudo aqui dessa casa Tirar tudo, colocar tudo, pacotar tudo Fazer aquele negócio que é mudança, que é uma coisa complicada Caramba, já faz mais de um ano que a gente veio pra cá Olha mano, quanto tempo passou vocês aí do meu lado Aí ó, o canal só cresceu, meu Deus do céu, que bagulho doido hein Pra vocês verem como que o bagulho é louco, eu tava vendo aqui no meu celular agora mano A vez, o primeiro vídeo aqui do canal saiu, tinha 11 mil inscritos Deixa eu ver se dá pra focar aqui Olha aí ó, o canal tinha 11 mil inscritos mano, na época Ou seja, quando a gente veio pra cá, pra essa casa a gente tava com 11 mil Praticamente 10 mil inscritos, tinha acabado de bater 11 mil inscritos E olha o tanto de gente nova que chegou aqui nesse tempo Vocês tem noção, mano gente, deixa eu ver quanto tá, nem sei Ó, acabamos de bater 157 mil inscritos mano É muita gente nova que chegou aqui É muita gente, muita gente O canal cresceu demais nesse tempo Eu tenho que agradecer vocês demais por tudo isso Por participarem dos vídeos, por comentar, por divulgar, mandar pra amigo Isso ajuda demais O seu like que você aí fica com medo de dar Que nem eu vou falar, já deixa o seu like nesse vídeo Porque o seu like impulsiona esse vídeo O seu like faz com que esse vídeo seja recomendado pra todo mundo Então deixa o seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve, seja muito bem-vindo Esse é o canal RaulzeraTV, muita coisa nova está por vir Inclusive esse quadro aqui foi um sucesso, graças a Deus Está prestes a acabar Mas só está prestes a acabar pra chegar um novo conteúdo pra vocês Que vocês vão curtir demais, eu garanto pra vocês Então é isso, vamos começar porque hoje o dia, querendo ou não, vai ser longo Tá chovendo, tá um dia feio pra caramba Ó, deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez essa vista aí Olha, os galos, eu vou sentir saudade desses galos cantando nos meus vídeos, né Porque atrapalha pra caralho Mas é isso, o tempo está meio feio, está meio chuvoso Mas é isso, vamos começar agora porque eu tenho que arrumar tudo isso aqui Deixar essa bagunça aqui tudo mais bagunçado ainda Porque mudança, vocês sabem como que é, né Mudança é complicado, cara Gente, eu estava começando a desmontar e esqueci de gravar pra vocês Mas eu já tirei uma parte ali porque eu sou burro Vamos lá Estamos se matando aqui, né, neguinho? O meu cu tá triste Ó, magrinho, ainda tem que ir pra Lapa Tá fodido, a primeira coisa que eu fui carregar já dei na minha canela, ó Tami O cara tá lá no caminhão esperando nós, que se foda Meu magrinho, cansou? Sim, não sabe Ah, foi suave, João Vai falar que você não pensou que seria pior Não, parece que ele tinha mais mesmo, né Aí, ó Só uma reaquinha aí, cara É, então, a geladeira deu um trabalho, estamos indo E o Dom que me mandou mensagem agora falando que acordou atrasado Aí ele tá indo lá pro São Pedro, isso que vai ajudar a gente quando chegar lá Ai, minha bunda tá boiando aqui Caralho, viado, mãe, tá fodido aqui Mano, eu voltei aqui porque você ficar dentro desse lugar aqui Você não sabe onde você tá, parece que eu tô indo pra Bahia Eu tô indo me mudar pra Bahia, não sei nem onde eu tô Já faz seis dias que nós tô aqui, certo pra mim? Fala, agora é louco, vamos sério, agora que tá foda Mas não sabe onde a gente tá, eu acho que deve estar chegando Dois mil anos depois Uh, acho que chegamos, hein, rapaziada Finalmente, meu Deus, parece que eu tava indo pra Bahia, mano Ela vai abrir a porta, as gatas vão fugir Aí, chega Eita, porra Graças a Deus A coca é o pagamento? A coca é o pagamento, né? No mínimo No mínimo, a coquinha aqui, ó Esqueci até de mostrar aqui até os caras de ar, ele já foi embora o magrinho ali, ó Tomou a coca, isso aqui é o pagamento, isso aqui é o pagamento de pobre Você paga com a coca, entendeu? Acabou Aí, vocês pensam que o do que não ia vir pra mudança? Chegou É, eu não tive atrasado, não sei mais Chegou na segunda parte da mudança Aí tá, galera, duas telas aqui atrás, aqui ó Pra mim editar vídeo, agora eu vou editar assim, ó Uma tela embaixo da outra, poucas ideias Bom, gente, eu fiquei hoje a tarde inteira arrumando as coisas lá na casa da minha mãe Agora aqui tá com eco, ó Que não tem mais nada na casa, se digam, ó Ah, que não tem nada ali naquelas paredes também, ó Não tem mais nada aquela coisa ali A pia já é da casa, tá? A pia não mexe, ó Tá vendo? Tudo vazio Ó, aqui nesse quarto, ó Só que foi como eu falei, eu acho que eu falei isso, né Os caras vão vir desinstalar a internet Desinstalar não, né Fazer a transferência amanhã Eles vão vir pegar as coisas e levar pra minha outra casa Só que a minha outra casa eles vão levar só daqui dois dias Então, eu vou ter que ficar aqui pra receber eles Que eles vão vir pela parte da manhã Então, as únicas coisas que eu deixei na casa foi o computador Porque eu precisava pra jogar, pra fazer algumas coisas aqui Que o que eu precisasse mexer no canal, eu ia mexer aqui Então, a internet tá instalada aí Esse aqui era meu quarto, né, inclusive Só que agora só tem isso Uma garota com colchão no chão Do mesmo jeito que a gente veio pra essa casa Estamos finalizando Pensou, né, você é um gênio A gente veio pra casa só com esse colchão aí, mano Agora a gente deixou ele aqui Porque a gente tinha que dormir aqui pra receber a internet Inclusive, eu só vim pra cá com esse colchão Porque eu também tinha que receber a internet Quando vieram instalar, não foi? Então agora a gente vai dormir aqui Essa noite Vai ser a última noite, na verdade, aqui na casa E aí agora eu vou me mudar pra lá, mano O que que vai acontecer? Vou explicar pra vocês depois Bom, vou explicar pra vocês melhor agora, mano O quadro do How House Eu vou finalizar ele nesse vídeo aqui Eu sei que chega a ser um pouco até triste Falar, caramba, eu vou acabar com um quadro que eu criei Que, porra, foi muito foda pro canal O canal cresceu demais com ele Muita gente gosta Muita gente fala desse quadro pra mim Só que foi que nem eu falei, né, mano São coisas que são momentos Então ele foi um ciclo pra mim, tá ligado? Como eu entrei nessa casa e comecei com esse quadro Hoje seria muito legal Eu finalizar esse quadro saindo daqui Mas não vou parar de gravar Não vou parar de gravar minha vida Não, só vai mudar Não vai ter mais o How House Vai entrar com vídeos normais, mano Normais assim, entre aspas, né Porque a gente não faz nada normal Só que o nome no final dos vídeos O How House não vai ter mais Agora vai ser só quadros diretos Vocês vão ter já o título ali Do que aconteceu no vídeo E acabou E vai ser o filmando minha vida também Afinal eu tô pra construir uma casa Pra construir a minha casa Então quando minha casa ficar pronta Eu quero trazer isso de volta Quem sabe um How House Uma versão mais avançada, não é mesmo? Então eu quero agradecer Todo mundo que acompanhou a gente Nessa jornada, mano Que seguiu desde o começo Pessoa que chegou no meio Pessoa que chegou agora no final Vocês foram fundamentais Pra tudo isso acontecer Pra esse canal crescer Quando eu comecei isso Eu tava com 11 mil inscritos Hoje a gente já tá com Mais de 150 mil inscritos É gente pra caralho E vocês fizeram realizar Muitos sonhos aí já E a gente vai realizar Muitos outros que estão por vir Eu só queria deixar pra vocês Explicado que eu sou Extremamente grato, mano Por tudo Morar fora Fazer essa aventura com vocês Que foi do caralho E agora essa nova aventura Do que é Eu construir minha própria casa E é sempre um prazer Levar vocês comigo Vocês acompanhar Vocês verem isso Eu vou filmar pra vocês Então o título desse vídeo Por ser o fim Por ser o... Por estar acabando, mano É só o quadro Hallhouse E esse quadro acabou Mas o vídeo O canal aqui Na verdade O canal continua E ele vai continuar Cada vez melhor, mano E como vocês sabem Vocês conhecem o YouTube Vocês sabem que eles são Cheios de frescura Que eles querem aquele conteúdo Family, friend Um monte de gente Tá fazendo um vídeo Assim explicando pra vocês Que o YouTube Realmente tá extremamente mudado E de fato tá Porque eu faço Filmar rolê Falar palavrão Fazer conteúdo Pra gente mais adulta A gente perde muito com isso A gente perde demais Tá ligado Em relação a dinheiro Em crescer Porque o YouTube Ele divulga canais Que faz conteúdo Pra criança Conteúdo family, friend Ou seja Ele paga melhor Pra você fazer Esse tipo de conteúdo Mas não é o que tá Me encaixando agora Então eu faço realmente Porque eu gosto E porque Eu sou feliz assim, né Então por mais que o título Seja muito pesado Aí você deve ter achado Que o canal ia acabar Que não vai, tá E que eu tô desanimado Com o canal Alguma coisa Muito pelo contrário Tô super animado Agora vai ser uma nova fase A gente vai conquistar Muitas coisas juntos E pode ter certeza, mano Vocês vão se surpreender demais Minhas metas continuam Vocês sabem que minha meta É bater um milhão de inscritos Até o meio do ano que vem Mano, eu vou falar pra você Tá difícil Tá difícil Tá difícil Mas eu vou conseguir Minha outra meta é comprar um carro E minha outra meta é construir minha casa A de construir minha casa Tá muito perto, mano Muito, 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 muito perto Então é isso Nem vou ficar me alongando muito Pra esse vídeo não ficar muito grande Pode ser que demore alguns dias Pra sair vídeo agora Porque como outono em mudança Não vou ter tempo muito pra filmar Nem pra editar Vou estar na correria de construir Na minha casa Mas logo mais vai ter vídeo novo No canal E uma nova fase do canal Tá por vir Eu espero que vocês tenham gostado Desses vídeos É nós que estamos É nós que sonam Muito obrigado por tudo Valeu, falou, fechou Foi Mas é o seguinte, gente Aqui como vocês estão vendo Aqui é sim a minha nova casa Mano, é aqui que eu quero viver As coisas mais malucas na minha vida Eu quero gravar tudo pra vocês verem Vai ser foda pra caralho Logo quando eu entro aqui Eu fecho a cozinha americana Eu tenho que colocar uma pedra Nem vista não tem nada Tem um vaso aqui Que inclusive eu não gostei nada Espero que vocês também estejam felizes comigo Vamos fazer esse canal crescer Vamos explodir aí tudo Pra chegar lá na frente A gente ver caralho Olha lá como a gente tava na nossa primeira casa Ela tinha 11 mil inscritos Hoje a gente tem 12 mil Uma dúvida que nós temos aqui Sério, não Todo mundo tem Todo mundo tem Mago, você transa de óculos? Que boca Eu falei que eu vi todo mundo? Não dá pra combinar nada com esses caras Não dá pra combinar nada com esses caras